Segundão do bom! É comigão, é isso aí, cara, muita promo boa, tem monitor, monitor no precinho, tem gabinete, tem SSD, tem um tanto de coisa, vem comigo. Estamos aqui na Kabum com monitor Acer, 27 polegadas Full HD, ainda é o IPS, IPS, 165 Hz por 1599, top. HDR 400 ainda, o 400, sensacional, cara, um produto com uma excelente qualidade, tem um suporte básico, né, acho que o único pecado da Acer é o suporte, que não é aquelas coisas, é um suporte simples. Mas em termos de qualidade, o IPS, 165 Hz com HDR 400 é show demais, tem uma excelente qualidade, então vejo como um bom custo-benefício. Bom custo-benefício, temos aí também o Acer, 24 polegadas, né, 23.8 Full HD, no caso aqui, pessoal, o painel é VA, é um VA, 165 Hz, 1ms por 1199, temos aí o Ozone, né, 24,5 polegadas Full HD, esse aqui é um TN, 144 Hz, saindo por 1099. Temos aí na Amazon, né, a própria Amazon tá vendendo um AOC 23.8 polegadas, é um VA, 75 Hz, porém, ele é 6ms, ele não é competitivo, um monitor casual. Mas olha só, cara, 24 polegadas, VAzinho, cara, com 877, nada mal, hein, porque é 877 em 10x sem vuros. Temos aí, na terabyte, o First Player R3A, um gabinete mid-tower com RGB frontal, vidro temperado por 199, não vem fã. Cara, espetacular oportunidade de um gabinete de entrada. Tem também o First Player R6 mid-tower com vidro temperado também, muda mais é o design, saindo a 229. Temos aí o Galaxy Quasar RGB, que é o gabinete que eu tenho, tenho um Galaxy aqui em casa, o meu é o branco, esse aí é o preto. É um gabinetezinho decente da Galaxy, tá saindo a 255. Temos aí na Kabum, placa-mãe Asus TUF B550M+, que é a minha placa, a placa-mãe que eu utilizo, minha placa-mãe aqui de testes. Tá saindo a 919 reais com cupom dos parceiros, você vai pagar nela hoje, 873 reais, cara, sensacional. Temos aí também a MSI A320, uma MSI A320 com cupom dos parceiros, você vai pagar 260 reais uma plaquinha dessa. SSD na terabyte Kingston, é marca, é Kingston, A400 de 240 GB por 169 reais. Temos aí o A400 de 480 GB por 289, temos aí, cara, o A400 de 960 GB por 549, temos aí o Kingston NV1, que tem 3 anos de garantia pela Kingston, é um M2 NVMe, é de 2.100 MB. Você pega a versão dele de 250 GB, tá saindo a 199, tem na versão de 500 GB por 299, e você vai ter na versão de 1 TB, tá saindo a 579. Temos aí, na Kabum, a Gigabyte 1660 Ti por 1782 reais, essa Cima Solutions, é uma empresa séria, a gente já, a gente já tem alguns inscritos que já comparam nessa empresa no passado, e ok. É uma empresa que dá pra confiar, tá aí uma 60 Ti por 1782. Temos aí a 2060 da Gigabyte, né, de 6 GB tradicional por 2.199 GB, que dá 3 anos de garantia nas suas placas no Brasil. Temos a Tera reduzindo o preço da 3070X da Galaxy com LED RGB, tinha trago mais cedo, fizeram um corte de preço agora por 4.159, 3 anos de garantia. Temos a Tera aí, voltando com a promoção da Vision RTX 3080 por 5.699, vai conservar os 3 anos de garantia pela Gigabyte. A gente fecha aqui com a Kabum, fazendo uma redução de preço na Vision 3080 Ti, 3080 Ti por 7.699, acho que é o menor preço que a gente registrou 3080 Ti até agora. Ó, pra você ter uma ideia, o MSRP de 3080 Ti é 1.200 dólares, vezes 5 reais, dá 6.000 reais, você joga 35%? Cara, tá menos do que o MSRP BR que a gente calcula, o MSRP seria de 8.100, ela tá 7.699, até eu, até eu fiquei balançado em pegar. Só não vou pegar porque o cofrinho do Liga tá meio apertado, mas que compensa, você é louco, é o menor preço de 3080 Ti já registrado até agora, se eu não estiver equivocado. Então é isso aí, pessoal. Muita coisa legal, muita placa interessante, né? Muita oportunidade de mercado. Temos a Kabum com excelentes promoções nos seus SSDs da Kingston, fazendo aí uma tarjeta de Kingston. Temos a Kabum com as suas placas-mães, a Terabyte arrebentando com os gabinetes topzeras custo-benefício. Temos aí o monitor na Amazon e a Kabum com boas ofertas também de monitores. Eu vou nessa, tomo junto, aquele abraço é nóis, até a próxima. Tchau.